Então, meninos, ó, já passei toda a base, tá? Cheguei aqui ao final da carreira, ó, deixei meu fio aqui, tá? Com a laçadinha pra continuar. Já peguei aqui do outro lado do bojo, ó, e amarrei o meu vermelho aqui. Porque eu vou fazer uma carreira pra cá, paro ela aqui e eu vou dar sequência com o preto. Tá? Eu vou fazer uma ida e volta trocando as cores, tá? Sem precisar arrebentar o meu fio, tá? Então, pra quem quiser, tá? Tá trocando de cor. Então, aqui eu já vou fazer um ponto alto, né, que é as três correntinhas. E agora eu vou seguir fazendo... Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na lateral, meninas. Vou fazer dois pontos altos, pulo um de base e faço no próximo, ó. Pra seguir esse mesmo modelo aqui, tá? Que eu não fiz a uma correntinha. Então, eu vou fazer dois pontos altos, uma corrente, pulo um de base e faço dois novamente. Se vocês quiserem fazer ele todo fechado, tá? Em ponto alto, pode fazer também. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou pular um de base e vou fazer dois pontos altos. Então, meninas, eu vou fazer assim, tá? Por algumas carreiras, eu não sei ainda quantas carreiras que eu vou fazer. Mas eu vou fazer aqui no meu e volto pra mostrar pra vocês, tá bem? Então, eu não vou arrebentar o meu fio. Eu vou continuar trabalhando, tá? Quando eu chegar aqui, ó, eu vou deixar o meu fio e vou passar pra próxima carreira com preto, tá bem? Eu vou terminar essa carreira em vermelho aqui e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Como eu vou passar pro preto. Então, meninas, aqui, ó, já fiz, tá vendo? Toda a base vermelha. Cheguei aqui onde eu tenho preto, tá vendo? Então, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou pegar a laçada do preto aqui na agulha, ó, junto com a do vermelho, tá vendo? Ó, vou ajustar um pouquinho os fios e vou trazer ele aqui, ó. No lugar onde eu puxaria o vermelho, eu vou puxar o preto, tá vendo? E ele vai ficar ali, ó, a alcinha. Então, eu aperto ali, ó, o vermelho pra ele não correr, tá? Fecho a laçadinha aqui e vou subir, ó. As três correntes. Mais uma pra gente virar. Agora aqui, vou dar a laçada, ó. Já venho pro meu espacinho e vou repetir caminhando, ó. Tá vendo? Aí, não precisa, gente, arrematar o preto aqui no caso, né? E quando eu chegar, for lá e voltar, eu vou fazer a mesma coisa pegando o vermelho pra cima, tá bom? Então, pra quem quiser fazer assim, é uma opção. Agora, quem quiser tá cortando o fio também, vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer agora aqui os meus. Eu não sei a quantidade de carreira que eu vou fazer ainda, tá? Mas, vai ser sempre a mesma coisa. Então, pra não ficar repetitivo, eu vou fazer a quantidade de carreira que eu quero pro meu top, tá? E volto pra mostrar pra vocês a quantidade que eu fiz, tá? No meu e pra gente fazer a parte da amarração do nosso top, tá bom? Então, eu vou terminar as minhas carreiras e volto pra gente dar sequência. Então, meninas, eu voltei aqui agora, ó, pra tá mostrando pra vocês, né? Que aqui no caso, ó, eu terminei, né? E aqui no último pontinho eu fiz um alto, tá? Pra ficar sempre essa base aqui retinha, que a gente vai usar pra tá fazendo a amarração, tá? Mas, aqui, ó, o meu fio preto terminou desse lado e o vermelho está desse lado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nesse ponto, ó, e vou pegar o fio caminhando com ponto baixíssimo, ó. Nessas correntinhas, tá vendo? E já coloquei ele aqui no lugar onde eu preciso, ó. Eu vou subir as três correntinhas, vou dar laçada e aqui eu vou caminhar normalmente. Porque essa carreira agora eu vou tá usando o vermelho, né? Então, quando acontecer com o de vocês, se vocês estiverem trabalhando com o fio já preso, tá? É assim que a gente vai seguir, tá bom? A gente caminha sobre o ponto aqui, subindo, né? No ponto, pra gente seguir a nossa carreira, tá? Que aí ele vai ficar um trabalho mais, assim, limpo, né? E sem tantos arremates, né? Que facilita também pra gente na hora da gente fazer os arremates finais, tá bom? Então, meninas, eu vou terminar essa carreira vermelha. E acho que vou fazer só mais uma carreira preta, tá? E já vou voltar pra gente fazer a parte das amarrações do nosso top, tá? E algo mais, né? Que a gente queira fazer também, mostrando pra vocês que a gente pode fazer, tá bom? Um outro tipo de bico, tá? Não precisa ser exatamente assim, tá? O da foto, eu acompanhei mesmo, foi mais esse modelo aqui, né? Do preto aqui, ao meio do busto, tá? É esse detalhe aqui que eu tô acompanhando, do outro que eu vi a foto. O restante aqui, eu vou ir adaptando ao meu gosto, tá? Então, aqui, quem quiser fazer outro tipo de bico, tá? Nessa lateral aqui, né? Nessa parte de baixo, pode estar fazendo também, tá bom? Então, eu vou terminar o meu, as minhas carreiras, e já volto. Então, meninas, olha como tá ficando o top, tá? Eu tô gostando bastante do resultado dele assim, tá? Então, ó, eu já tirei aqui o meu fio vermelho, tá? Já tá aqui pra poder eu arrematar os meus fios depois. Então, agora, meninas, a gente vai começar a trabalhar aqui, a lateral aqui da amarração, tá bom? Então, vamos lá. Eu já deixei o meu fio aqui, aonde eu terminei essa carreira, tá? E eu vou fazer aqui uma base pra gente tá trabalhando esse mesmo motivo aqui na lateral, tá? Porém, eu não vou tá fazendo ele em listras assim. Eu vou fazer ele só no preto, tá? Agora, eu vou manter ele no preto. Então, vamos lá. Esse fio aqui é pra mim arrematar depois. Aqui, agora, eu vou subir três correntes e vou trabalhar novamente, ó, um ponto alto aqui no ponto. No próximo ponto alto, ó, vou trabalhar dois pontos altos. Igual nós trabalhamos, né, na base aqui. Pra cada ponto alto de base, a gente vai estar trabalhando dois pontos altos nele, tá? Então, aqui, ó, dois pontos altos. Aí, venho pro próximo ponto aqui, dois pontos altos. Ó, pra cada ponto, dois pontos altos, tá? Até a altura que eu achar que vai ficar bom, tá? Pra tá fazendo a lateral. Então, aqui, eu já comecei na base aonde eu tenho pontos altos, tá? Então, agora, aqui, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. E aonde eu tenho a uma correntinha, ó, eu vou colocar um ponto alto, tá? Ó, aqui, um ponto alto. Opa, pera aí, que enroscou a linha aqui. Um ponto alto pra cada ponto alto de base. E na correntinha, um ponto alto, tá? Até eu ficar com a altura que eu quero pra minha amarração. Então, eu vou ver aqui a altura que eu quero e já volto pra mostrar pra vocês. Então, meninas, ó, pra mim, a altura vai dar até aqui, tá? A gente vai se guiar aqui pra vocês saberem a altura que eu fiz pro meu, que é G. Ó, essa primeira carreira aqui de base, tá? Então, ó, eu pulei um, dois, três, quatro, cinco e parei exatamente em cima do de seis, tá vendo? Pra quem quiser fazer o mesmo tamanho, tá, meninas? Aí, você vai medir em você pra ver se você gosta da altura, tá bom? Eu gosto sempre que o meu fique um pouquinho mais alto, que eu acho que pra mim fica mais confortável, tá? Então, ó, subi três correntinhas, vou dar a laçada. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Vou pular um de base e no próximo, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, vou pular um de base e no próximo, um ponto alto. Então, meninas, ó, agora, a gente vai trabalhar assim, tá vendo? Bloquinhos igual nós trabalhamos aqui, tá? Que aí, vai ficar na cor preta, vai ser difícil pra visualizar, né? Embora, eu acho que tá dando certo, né? Porque tá com fundo branco. E aí, a gente vai trabalhar agora só esse modelinho, tá? Aí, você vai trabalhar aqui, ó, pelo tanto que você acha que vai ficar bom, tá? Geralmente, a gente mede, né, esse, no caso, essa parte da amarração, a gente vai trazer mais ou menos ela até o centro, mais ou menos, aqui do nosso bojo, tá? Que é mais ou menos o espaço que a gente costuma seguir, tá? Então, a gente vai fazer desse jeito desse lado e do outro lado aqui, a gente vai fazer a mesma coisa também trazendo até aqui. Porque depois a gente vai tá colocando o cadacinho pra tá trabalhando ele cruzado, tá bom? Nas costas. Então, eu vou fazer essa parte minha aqui, até o tamanho que eu acho que vai ficar bom pra mim, tá? E volto pra mostrar pra vocês, tá? A quantidade de carreiras que eu fiz, tá? Pra você estar se baseando e fazendo aí também, tá bom? Então, eu vou usar só esse mesmo trabalhado, igualzinho usamos aqui, tá? Sem diferença nenhuma. Qualquer coisa que eu for fazer de diferente, eu trago aqui pra vocês, tá? Mas eu acho que eu vou manter só esse padrão, tá? Aqui também eu não vou diminuir, eu vou continuar com ele sempre retinho, tá bom? Então, eu vou terminar de fazer as carreiras aqui. E volto pra mostrar pra vocês a quantidade de carreiras que eu fiz, tá? Então, meninos, aqui ó, já fiz a lateral de telinha, tá? Ó. E como eu falei pra vocês, olha, eu trouxe o meu... Vou dobrar aqui na reta, né? Certinho aqui. Olha, eu trouxe o meu até ao meio do meu bojo, tá bom? Ó. Deixa eu ver se dá assim pra vocês verem. Tá vendo, ó? O meio do meu bojo tá aqui, tá vendo? Ó. Eu trouxe até ao meio do meu bojo, tá? Porque eu quero que ele fique um espaço maior do trançado. Porque assim que a gente vai vestir também, ele vai esticar, né? Então, ele vai vir um pouco a mais, tá bom? Então, é uma dica também pra vocês não tá trazendo até aqui. Porque senão, depois que tiver pronto, que for vestir, a parte do trançado vai ficar encostado. Sabe? Uma partezinha dessa da tela na outra. Então, é por isso que a gente deixa essa distância maior, né? Que o outro vai vir, no caso, até aqui. Pra que, na hora de trançar, ele já vai repuxar um pouco, ele não encoste. E assim vai aparecer o nosso trabalho trançado, tá bom? Então, meninas, olha só. Ficou assim, eu vou falar pra vocês aqui a quantidade de carreiras que eu fiz. Tá? A carreirinha fechada, ó. Uma, né? Então, eu fiz, ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze carreiras contando com essa carreirinha em ponto fechado. Deixa eu puxar pra cá, ó. Tá? Então, quinze carreiras, ó. Com a parte fechadinha ali, tá bom? Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Tá? Eu já até amarrei meu fio aqui. Ó. Aqui embaixo, ó. Já vou arrematar esses fios aqui, que estão soltos. Tá? E já vou fazer a base aqui, acompanhando a mesma altura do lado de cá. Tá bom? Pra ficar tudo bem certinho e não ficar torto. Tá bom? Então, meninas, eu vou fazer a parte de cada telinha, igualzinho. E não vou arrematar o meu fio como eu fiz aqui. Tá? Aqui eu já arrematei. Tá vendo? Deixei a pontinha aqui. Aqui eu vou fazer e vou manter o meu fio preso ainda a peça. Tá bom? Que aí a gente pode fazer algum acabamento a mais. Tá bom? Então, eu vou lá fazer o meu e já volto aqui pra gente dar sequência. Então, meninas, aqui agora eu já fiz as duas partes da telinha. E agora eu já vou virar aqui, ó, o meu top para o lado direito aqui, virado pra mim, tá? E agora eu vou fazer o acabamento aqui. Então, já amarrei o meu fio aqui. E vou fazer o acabamento aqui em volta da onde nós fizemos a telinha, fazendo ponto baixo. Pra cada ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos. Tá vendo? Pra ficar um acabamento aqui, não vai dar pra ver direito por causa da linha, mas eu vou fazer todo em volta aqui da telinha. Nessa parte de cima aqui do bojo, eu não vou fazer. Eu vou fazer mais aqui mesmo, na parte da telinha. E acho que eu vou fazer um biquinho pequeno na parte de baixo, já pra aproveitar e fazer até a outra lateral. Então, ó, agora eu vou fazer só assim, tá? Dois pontos baixos pra cada ponto alto. E assim ele vai dando um acabamento bonitinho aqui. Então, eu tô chegando aqui nessa parte aonde a gente vai passar o cadastro também. Aí, aqui, ó, tem a parte onde a gente vira, né? Eu vou fazer os dois pontos altos pra parte de cima e dois pra parte de cá, que é a parte onde a gente vira, né? O nosso trabalho, ó. E agora, aqui no meio, ó, entre um ponto alto e outro, não é um ponto baixo pra cada ponto, não. Eu vou fazer um ponto baixo aqui no meio. Aí, no espacinho aqui, um ponto baixo. No meio dos dois pontos altos, um ponto baixo. Na uma correntinha, um ponto baixo. No meio dos dois, um. E aqui na uma correntinha, um. Porque se aqui a gente fizer dois, né, pontos, ele vai abrir um pouco o trabalho aqui. Então, eu vou seguir assim. Essa parte aqui todinha, tá? E na hora que eu chegar ali aonde eu tenho os pontos altos deitadinho, eu já vou fazer os dois pontos baixos, igual nós fizemos aqui, tá? Na parte de cima. Então, eu vou terminar aqui, né? Já chegando aqui, ó, na curvinha, ó. E aqui, vou fazer os quatro pontinhos nesse canto aqui, que é aonde a gente vai virar o nosso trabalho. Então, ó, já passei todo aqui, já contornei aqui. E agora, aqui nos pontos altos, eu vou fazer dois pontos baixos, tá? Então, na hora que eu chegar aqui, aonde tem o vermelho, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Como é que eu vou fazer. Então, meninas, aqui, ó, já terminei, tá? De contornar todinho aqui com ponto baixo. Se você quiser fazer ponto baixo aqui embaixo, também pode fazer, tá? Eu vou fazer aqui uma corrente, vou pular esse primeiro espacinho. E no próximo, vou fazer aqui quatro pontos altos. Três, quatro. Vou fazer uma corrente, vou prender aqui, ó, nesse outro espacinho, tá? Sem pular. Uma corrente, venho pro próximo espaço e faço quatro pontos altos. Se você quiser fazer também outro biquinho, pode fazer também, tá? Uma corrente, prendo aqui no outro espacinho. Uma correntinha, quatro pontos altos aqui no espaço. Uma correntinha, prendo no espaço. Ele vai ficar esse detalhezinho, tá? Mas quem quiser fazer outro modelo também de bico aqui, pode fazer também. Então, meninas, eu vou fazer assim, esse biquinho aqui na parte de baixo, tá? Quando eu chegar aqui na telinha novamente, ó, eu vou fazer o ponto baixo aqui em volta todo e vou arrematar aqui o meu fio, tá bom? E na parte de baixo, eu vou seguir todinho fazendo esse biquinho aqui que eu tô fazendo com vocês. E aí, eu vou voltar pra gente fazer a parte, né, da alça ali do nosso top. Que eu vou mostrar pra vocês também que pode ser feita pra tá amarrando no pescoço. Ou pode tá fazendo também ela direta pra tá já prendendo aqui nessa parte das costas, tá? Pra fazer um trançado ali nas costas e amarrar, tá bom? Então, eu vou terminar aqui de arrematar todo o meu top e já volto pra gente fazer a parte do cadarço, tá? Do nosso biquíni aqui. Então, meninas, aqui eu já terminei, tá? Toda a base do meu top. Agora, quem quiser fazer aqui a alcinha já prendendo aqui na parte de cima, direto aqui, pode tá fazendo, pegando aqui, tá? Os pontos. Eu vou fazer diferente. Eu tirei aqui, ó, bastante fio do meu novelo e vou usar a linha dobrada assim, tá? Tirei um pouco, né? Deixei aqui e um pouco, e o restante tá lá no novelo. Então, eu vou vir aqui e vou prender aqui com o nó. No bojo. E aqui eu vou subir agora correntinhas. Eu vou fazer essa parte aqui todinha da amarração de correntinhas. Pego aqui e vou fazer correntinhas, pegando os dois fios, tá? Então, a alça dele vai ser toda assim, tá? Fininha. Mas, quem quiser tá fazendo também de ponto alto aqui, tá? Vai subindo em ponto alto e fazer a quantidade que quiser. Também dá certo, tá? Então, aqui eu vou fazer a quantidade de correntinhas. Que eu achar que vai ficar bom. Porque você pode tá fazendo um tamanho pra tá amarrando as duas no pescoço. O meu aqui eu vou fazer maior. Porque eu vou fazer pra tá cruzando ela pra cá. E a daqui eu vou fazer pra cruzá-la pra cá. Então, vai ser uma cordinha só de cada lado do bojo. Pra tá já fechando as costas, tá bom? Então, eu vou fazer um lado aqui. E volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. E como é que eu vou fazer o outro lado pra gente tá amarrando. Tá? Então, ó. Vai ser só assim, tá? Correntinhas. Agora aqui, meninas. Ó, eu voltei pra mostrar pra vocês o tanto de cadastro que eu fiz. Tá? Aí, aqui, quem quiser tá fazendo, ó. Aqui, né? Um tamanho que dê pra amarrar no pescoço. E depois, é só fazer um cadastro pra tá passando aqui nas costas. Esse aqui, eu vou usar ele assim. Ele já vai ser a alça, né? Aqui em cima. E eu já vou passar ele direto aqui nessa parte da telinha pra tá cruzando. Ó. Vou passar de um lado, né? Do top, ele vai vir aqui a alça. Ó. No ombro. E aqui, eu vou tá cruzando. E a de lá, eu vou cruzar pra cá também. Então, agora, eu vou fazer o outro lado aqui, tá? Do cadastro. E volto pra tá mostrando pra vocês ele trançadinho aqui. Como é que a gente vai usar. Tá bom? Então, meninas. O nosso top agora ficou pronto. Ó. A alcinha presa ali, né? No topo do bojo. E aqui, ó. É a parte do trançado. Tá vendo? Das costas. Então, eu fiz, né? A alça. Que vem direto daqui. E cruza já aqui, fechando a parte de trás do top. Tá vendo? Pra ele ficar cruzadinho. Assim. Mas, quem quiser fazer, né? A alcinha comprida pra tá amarrando em cima no pescoço, pode. Depois, é só fazer um por aqui. Tá bom? Então, meninas. O nosso top ficou assim. Tá? Aí, é só você colocar o bojo. Quem quiser colocar bojo, pode colocar o bojo. E quem quiser colocar o forro, pode tá colocando o forro. Tá? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo. Se você gostou, deixe seu joinha lá pra mim. Compartilhe com suas amigas. E é isso. Beijos. Fiquem todas com Deus. E até o nosso próximo vídeo.